Qual é realmente o propósito da vida? Se você pudesse dar um insight sobre isso, obrigada. Não é fantástico que se não houver nenhum propósito, você não tem nada para cumprir, você pode simplesmente viver. Não, mas você quer um propósito? E não um propósito simples, você quer um propósito dado por Deus? Isso é muito perigoso. As pessoas que acreditam ter um propósito dado por Deus estão fazendo as coisas mais cruéis no planeta? Sim ou não? Elas estão fazendo as coisas mais horríveis e elas sempre fizeram as coisas mais horríveis. Porque quando você tem um propósito dado por Deus, a vida aqui se torna menos importante do que o seu propósito. Não, a vida é importante. A vida é importante. Quando eu falo vida, eu não estou falando da sua família, do seu trabalho, do que você faz, do que você não faz, da sua festa. Não estou falando disso como vida. Este é vida, não é? A vida está dentro de você ou ao seu redor? O ambiente da vida. Você está confundindo o ambiente da vida com a vida? A sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, a sua festa, tudo isso é o ambiente da vida. Isso não é vida, não é? Sim ou não? Você está confundindo o ambiente com a realidade? Não. A vida é importante. Porque é a única coisa que você conhece. Você não conhece mais nada. Você conhece mais alguma coisa? O resto é tudo imaginado, não é? A única coisa é que este está pulsando, vivo, e isso é tudo o que há. Então, isso é importante? É de extrema importância. Não você como pessoa, isso não é importante. Mas você como um pedaço de vida é muito importante. Porque essa é a base de tudo. Quando eu digo que essa é a base de tudo, o universo existe para você somente porque você existe, não é mesmo? Sim ou não? O mundo só existe para você porque você existe, caso contrário, ele não existiria em sua experiência. Portanto, em todos os sentidos, isso é importante. Então, qual é o propósito deste? Veja, se você tivesse um propósito e se o tivesse cumprido, o que você faria depois disso? Depois disso, o que você faria? Ficaria entediado, não é? É que a vida é tão complexa e tão fenomenalmente complexa que se você passar 10 mil anos observando-a cuidadosamente, você continuaria sem conhecê-la inteiramente. Se você passar um milhão de anos observando-a com foco absoluto, ainda assim você não a conheceria em sua totalidade? É assim que as coisas são? Existe um significado para isso? A coisa mais grandiosa da vida é que ela não tem nenhum significado. Este é o maior aspecto da vida, é que ela não tem significado e que não há necessidade de que ela tenha um significado. É a pequenez da mente do indivíduo que buscará um sentido, porque psicologicamente você se sentirá meio que desconectado da vida caso você não tenha um propósito e um sentido. As pessoas estão constantemente tentando criar esses falsos propósitos. Agora, elas estavam muito bem e felizes, de repente elas se casaram, agora o propósito é a outra pessoa, depois eles têm filhos, agora eles se tornaram infelizes juntos. Agora, todo o propósito pelo qual eu passo por essa infelicidade é por causa das crianças. E assim vai. Essas são coisas que você está causando e mantendo-as como propósitos de vida? E existe um propósito dado por Deus? E se Deus não souber que você existe? Não, eu só estou perguntando por acaso. Eu estou dizendo que neste enorme cosmo do qual Deus deveria ser o Criador e o gerente destas cem bilhões de galáxias e nelas está este pequeno planeta e você... Suponha que ele não saiba que você existe. O que fazer? É possível ou não? Me desculpem, estou dizendo tantos sacrilégios, mas é possível ou não é? E se ele nem souber que você existe? E se ele não tiver um plano para você? Suponha que ele não tenha um plano, um plano individual para você. Não procure por tais coisas. A questão é que a criação é feita de tal forma que a criação e o Criador não podem ser separados. Aqui você é um pedaço da criação. Ao mesmo tempo, a fonte da criação está pulsando dentro de você. Se você prestar um pouco de atenção neste processo da vida, você não precisará de nenhum propósito. Ele o manterá envolvido por um milhão de anos, se você quiser. Há tanta coisa acontecendo. Tanta coisa significa tanta coisa inacreditável acontecendo aqui mesmo. Se você prestar atenção o suficiente, um milhão de anos de existência vai mantê-lo ocupado ou mais? Nesse momento, a necessidade de um propósito surgiu porque você está preso na estrutura psicológica, não no seu processo de vida. Psicologicamente, a sua estrutura psicológica funciona a partir dos dados limitados que ela acumulou. É dentro disso que ela fica girando. E agora mesmo, o seu pensamento e a sua emoção se tornaram muito mais importantes do que sua vida. Não é assim? Então, por causa disso, você procura um propósito como uma fuga da armadilha que você montou para si mesmo. É uma armadilha montada por você. Você pode facilmente sair dela. Se a armadilha foi montada para você por outra pessoa, será difícil de sair porque eles montarão uma armadilha de tal forma que você não poderá sair, não é? Eu estou falando da vida e não do casamento. É disso que estou falando. É isso. Então, essa é uma armadilha montada por você. É fácil sair dela. Mas esse é o problema. A razão de ser tão difícil é porque agora você está identificado com a armadilha. Você gosta dela. Você gosta dela porque ela lhe dá uma certa sensação de segurança e estabilidade e proteção e identidade individual. se você constrói um casulo ao seu redor. Ele lhe dá segurança, mas também o aprisiona. As paredes de autopreservação também são paredes de autoaprisionamento. Quando elas o protegem, você gosta delas. Quando elas o restringem, você não gosta delas. É por isso que temos portas. Nós gostamos das paredes porque elas nos protegem. Mas nós temos portas para que possamos abri-las e sairmos quando quisermos. Não importa o quanto seja bom, ainda queremos sair, não é? Então, é assim com cada armadilha que você monta. Não importa o quanto seja bom, você ainda quer sair. Portanto, o muro psicológico que você construiu, que lhe dá algum senso de identidade, que lhe dá algum senso de ser uma pessoa, um indivíduo, e que lhe dá segurança, você começa a experienciá-lo como uma armadilha. Em algum momento, você quer derrubá-lo. Portanto, uma maneira de não quebrá-lo é encontrar um propósito. Aqueles que encontram um propósito em suas vidas tornam-se tão convencidos. Eles viverão para sempre dentro da sua própria armadilha, achando que estão fazendo a coisa mais fantástica. A primeira coisa que você precisa é de equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, então você pode escalar. Se você não tem equilíbrio, é melhor você ficar no chão, não é? Não é seguro para alguém que não está equilibrado escalar alto? É melhor você ficar perto do chão? Você não deveria escalar? Portanto, a primeira coisa é estabelecer um equilíbrio. Depois, desfazer a sua estrutura psicológica. Então, será uma coisa maravilhosa? Se você desfizer a sua estrutura psicológica sem equilíbrio, o que muitas pessoas fazem hoje em dia, veja por que uma pessoa quer beber álcool ou usar drogas? Porque isso desfaz a sua estrutura psicológica e faz você se sentir livre por um momento, mas sem o equilíbrio necessário. Você não trabalhou para o equilíbrio, mas você conseguiu a liberdade. Liberdade sem equilíbrio é destruição, não é? Portanto, a primeira coisa é trabalhar pelo equilíbrio, um enorme senso de equilíbrio, no qual, mesmo que você desmonte a sua estrutura psicológica, você pode simplesmente viver aqui. Desmantelar a sua estrutura psicológica é um processo importante, porque essa é a sua armadilha, essa é a sua segurança, essa é a sua estabilidade, ao mesmo tempo é a sua armadilha. Porque as paredes foram erguidas, você se sente seguro, mas elas também são a sua armadilha. Se você desmantelar a sua armadilha, você vai desmantelar a sua segurança também, não é? Você também desmantela o seu senso de propósito? Você também desmantela tudo o que é importante para você? Portanto, para isso, precisará de equilíbrio? Sem equilíbrio, se você desmantelar, irá enlouquecer? Mas, não procure um propósito, porque se você procurar um propósito, você está procurando a loucura. Se você encontrar um, com certeza você está louco. Sim? Se você acha que encontrou um propósito na vida, você, com certeza, enlouqueceu. Porque somente as pessoas loucas têm um propósito. Ou as pessoas que têm um propósito são loucas de muitas maneiras. Essas são coisas que você cria em sua mente e acredita que sejam verdadeiras, não é mesmo? Agora mesmo, lutar pelo meu país é o meu propósito. Neste momento, se for necessário, lutarei, sabendo muito bem que é uma maldita luta desnecessária. Sim, assim você lutará apenas na medida do necessário. Se você acha que esse é o seu propósito, você vai querer destruir o mundo inteiro por causa das bobagens que você acredita, não é mesmo? Se algo for necessário, nós o faremos. Com envolvimento absoluto, não existe outro propósito. O propósito da vida é viver e viver totalmente. Viver totalmente não significa festejar todas as noites. Viver totalmente significa que antes de você morrer, cada aspecto da vida foi explorado, nada ficou inexplorado. Sim? Antes de você morrer, mesmo que você não explore o cosmo, pelo menos este pedaço de vida você deve conhecê-lo em sua totalidade. Este tanto, você tem que fazer a si mesma, não é? Isso é viver totalmente. Experimentar tudo isso, todas as dimensões do que este é, você não deixou nada intocado. Você só faça isso. Vai demorar muito tempo. É um propósito bom o suficiente para você. É um propósito bom o suficiente para você.